Oi pessoal, aqui é a Amy Burton, Coisas do Reino Unido e hoje nós vamos falar para vocês sobre a bandeira do Reino Unido uma coisa interessante dessa bandeira é que ela é formada pelas cruzes que representam os santos padroeiros de cada país então a bandeira da Inglaterra é uma bandeira branca com a cruz vermelha, essa cruz vermelha representa a cruz de São Jorge e a cruz de Santo André, que é uma cruz branca e uma bandeira azul ela representa a Escócia e essas duas cruzes formaram a primeira versão da bandeira, da União e que ela foi usada até 1801 ela começou a ser usada em 1606 até 1707 apenas nas embarcações e a partir de 1707 ela começou a ser usada em geral ela popularizou e começou a ser utilizada em todo o país e ela foi utilizada até 1801 quando ocorreu a entrada da Irlanda no Reino Unido então como consequência teve que se acrescentar mais uma cruz que foi a cruz de São Patrício que representa a Irlanda atualmente somente a Irlanda do Norte então a Inglaterra ela possui a bandeira branca com a cruz vermelha que representa a cruz de São Jorge a Escócia a bandeira azul com a cruz branca inclinada que representa a cruz de Santo André a bandeira do Pais de Gales ela é representada pelo dragão e a Irlanda do Norte ela não teve uma bandeira definida a cruz de São Patrício pertencia à Irlanda em geral quando ocorreu a separação entre a Irlanda do Norte e a Irlanda a Irlanda ficou com a bandeira e a Irlanda do Norte ficou sendo representada pela bandeira da União e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu vejo você na próxima bye